E aí, Elias Naga, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Galera, estou aqui no evento Popular Nation e o evento tá maravilhoso, galera. Vou dar um 360 maroto pra vocês aqui, mostrando cada carro. Eu vim pra curtir com a família, mas não poderia deixar de gravar pra vocês. Olha como que tá isso aqui, galera. O evento tá top demais. Já vai deixando aquele like. Pausa o vídeo aí, pausa o vídeo, deixa o like, que a gente vai dar um 360 maroto aqui e mostrar todos os carros pra vocês. Vai acompanhando aí, galera. As Kombis, galera. Vermelha. Mostrar os detalhes pra vocês, ó. A roda da Porsche. Diferenciada pra caramba. Olha os detalhes por dentro. Olha, que show. Padrão molato. Aqui tem outro. Azul, ó. E aí, vermelha ou azul? Qual que vocês preferem? Se liga essa goleta, galera. Olha isso. Coisa linda. Caraca. Parabéns, irmão. Caraca, velho. Ó. E aqui, a fuqueta, ó. Galera, dá um 360. Tem muito carro pra mostrar lá ainda pra vocês, ó. Então, eu vou dar só o 360 no evento, tá? A intenção hoje não foi nem vir gravar, mas aí, pra não deixar vocês esperando o vídeo e tal. Como eu tô postando as fotos no Instagram, eu vou gravar um vídeo, um vlogzão maroto pra vocês, daquele jeito, ó. Só mostrando com detalhes aí os carros, todos os carros. Olha a diplomata, galera. Se liga. Ó. Chevrolet C10. Essa tá montadinha, hein? Tá diferenciada demais, hein? Nossa, olha o Chevette, galera. Se liga nesse Chevette. Olha os detalhes desse Chevette. Aquela famosa Roda Aranha. Ó. E aqui, a Pagati. Top. Brasília Amarela. Linda, 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 hein? Teto Solar, ó. Tá em alta pra caramba esses tetos. Aí, ó. Teto Solar. Fusqueta aí, ó. Tá legal pra caramba, hein, galera? Vou dar um 360 pra vocês. Só pra mostrar o evento. Daquele jeito, daquele naipão. E aqui. Se liga, Passat. Ó. Que top. LS. Aí, galera. Se liga, Goleta, hein? Vou filmar um vlogzão pra vocês aqui. Daquele jeito. Tô começando já pela saída. Aquele vlogzão maroto, do jeito que vocês gostam. E aí, depois a gente dá continuidade. Bastante Fusca aí, galera, ó. Galera, gosta demais de Fusca. É só aquele 360 maroto, do jeito que vocês gostam. Mi, cuidado, ó o Chucky aí, hein? Olha como tá diferenciado isso aqui. Olha os detalhes. Olha lá. Tá estragado, rapaz. Se liga, galera. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olha onde tem um rato aqui, ó. Os detalhes. Ó. Parece meio Mad Max. Se liga, galera, os detalhes. E aí, o que vocês acharam? Olha, tem até um tomado ali, ó. Aqui é a Fusca. Galera que gosta de Fusca, ó. Olha esse Passat, senhoras e senhores. Olha esse Passat. Olha o acabamento desse Passat. O que que é isso, galera? Primoloso ou não é? O acabamento. Olha o Fusca. Frentei agarrado. Que legal. Ofuscão preto. Olha isso. olha os detalhes show hein galera show demais com bose galera gosta bastante tem brinquedo para as crianças aqui é para todas as áreas galera que legal olha esse fusta que diferenciado as rodas da Porsche que está em alta pra caramba galera gosta demais diferenciado hein galera fusquinha laranja esse fusta aqui ó da Coca-Cola vocês acharam outro estilo aquele ali é mais estilo mexicano diferente olha os detalhes aí galera tem até o 80 acontecendo aqui samba aqui tem as lojas de acessórios diferenciado ó cobs e bag para a galera que gosta com voz ali também aqui ó os acessórios de comba galera que gosta aí ó os acessórios ó galera que gosta tem interesse ó aqui são acessórios que é difícil demais de achar mas a galera que gosta mas a galera que gosta aí ó aqui ó vou contar para vocês eu contato se quiser se tiver interesse só chamar galera ó coelhos acessórios é safada só chamar galera aqui também tem uma outra loja aqui ó de acessórios também bacana pra caramba dando aquele 360 pra vocês do jeito que vocês gostam daquele jeito aqui ó aquelas bolsas que tá em alta pra caramba também ó o pessoal gosta carrinho colecionáveis galera que gosta de carrinho colecionáveis aí ó tem de tudo galera aqui tem de tudo ó relógio personalizado olha que bacana e aí bacana ou não é galera qualquer modelo 50 reais ó bacana os carrinhos que legal galera dando aquele 360 pra vocês tá esse aqui também ó estilo um bag no fusca quem souber os nomes aí pode falar o nome aí que eu não me recordo do nome aqui ó camisa de carro camisa personalizada tapa sol personalizada a galera que gosta aí também ó e aqui galera se liga o motorzão funcionando é ó tá no pluma esse daí motorzão funcionando aí galera cego 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 bastante detalhes bastante acessórios ó galera que gosta ó muitos acessórios galera muitos acessórios bacana aí de repente você tá procurando acessórios pro seu carro pro seu carro pro seu custo pra sua Brasília pro seu carro antigo nesse tipo de encontro você acha galera vamos continuar passeando aí naquele 360 do jeito que vocês gostam aqui ó capetes carpetes tudo personalizado ó que bacana aqui ó galera aqui faz a sua alimentação vou pegar o outro lado ali agora pra vocês e essa fuqueta aqui galera olha isso olha em detalhes deixa eu ver se consigo pegar o detalhe ali dentro pra vocês ó olha o detalhe e o acabamento desse carro galera aqui ó aqui ó as fome aqui ó bacana pra caramba e essa pagatinha aqui top eu acho que eu não filmei pra vocês aquele escorte lá ó louco 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 isso aqui tá em falta hein galera isso tá em falta demais hein e aqui ó pra você que gosta de quadrado aí ó 23.500 galera tem tudo que tem direito quadrado hein vou mostrar pra vocês os detalhes olha por dentro toda acabadinha painelzinho satélite que a galera gosta tá bonito essa daqui hein galera ó só chamar o dono aí chamar no Pix daquele jeito e a fuqueta aqui galera e aí diferente ou não é aquele ali eu acho que eu já filmei pra vocês mas olha isso daqui que coisa linda bonito demais né galera lasanha escuture lindo lindo linda passar por aqui dentro dos carros vou mostrar pra vocês aí outro fuscão aqui preto mas aqui ó isso aqui galera não é ferrugem não tá isso daqui é é o estilo mesmo do carro hat look a galera deixa assim mesmo justamente pra trazer esse acabamento mais vintage esse acabamento mais digamos assim esse ar de de carro sujo carro podre mas não é tá galera é um carro que é um carro que trabalha vi filhote 013 vem pra curtir mas não tem jeito tem que trabalhar legal pra caramba aqui ó vale os carros vale os carros e é isso galera vou tá encerrando o vídeo aqui pra vocês deu 360 espero ter mostrado todos os carros pra vocês deixa o like comenta compartilha eu vim hoje pra curtir com a família mas acabei filmando pra vocês não poderia deixar de filmar tem outros vídeos aqui no canal se inscreva e até o próximo vídeo tchau 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 tchau